A número regimental, declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta comissão está suspensa por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento para inversão de pauta, para que sejam apreciados em último lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições, PLs 3.946 de 2022 e 878 de 2023, de autoria do deputado Zé Guilherme. Os deputados em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de inversão de pauta. Sendo assim, o primeiro projeto desta pauta é o projeto de lei nº 2.309 de 2020, que cria o programa de enfrentamento da sede de violência política contra a mulher, no âmbito do Estado. Autores, deputado André de Jesus, Leninha Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira. Projeto de lei nº 3.903 de 2022, que altera a lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre distribuição de parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei nº 3.940, projeto de lei nº 285 de 2023, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do café município de patrocínio. Autor, deputado Maria Clara Marra. Projeto de lei nº 576 de 2023, reconhece como de irrelevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês, do distrito de Tejuco, município de Brumadinho. Autores, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Leninha Beatriz, André de Jesus, Aleco Pimentel. Projeto de lei nº 1074 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado, de fundo especial do Poder Judiciário do Estado e do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei nº 1075 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento fiscal do Estado em favor da Unidade Orçamentária Procuradoria Geral de Justiça. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei nº 1197 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca o parecer relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Não havendo... Está suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Muito obrigado. 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 Obrigado.